Já foram vacinadas quase 30 mil pessoas. O plano de vacinação tem transcorrido da forma como planejado. Ontem, a respeito das notificações de aglomeração, a Secretaria acabou determinando que fosse feito num local amplo, a Faculdade de Enfermagem pudesse atender as pessoas com segurança. O problema é que várias pessoas estão tentando burlar e passar na frente, furar a fila. Pessoas que vieram de outro município, inclusive até de outro estado, tentaram se vacinar. Então, a rigidez que precisa se tomar cuidado com a questão da vacinação, que muitas vezes acaba atrapalhando um pouco nesse processo. O secretário, me desculpa, eu acho absurdo o que está acontecendo. A gente recebe inúmeras denúncias aqui, até por causa da lei de abuso de autoridade. A gente não pode colocar o rosto dessas pessoas, mas a vontade que dá é fazer isso. Porque você burlar uma fila diante de pessoas que podem perder a vida, é você não ter nenhum tipo de sentimento com o ser humano, com o próximo, com a sua própria família que está precisando, porque deve ter gente idosa na sua família. Quando a gente fala que é preciso tomar cuidado, de que forma o poder público está tomando cuidado sobre isso? Toda a vacinação, ela acontece com todo o resguardo da Guarda Civil Metropolitana, no COE Municipal, acompanhado de perto pelo Ministério Público, e todas as decisões que são tomadas sempre são em conjunto com esses grupos. Todas as irregularidades serão apuradas, as denúncias que estão chegando também serão averiguadas, e a Secretaria de Saúde do município não vai tolerar esse tipo de atitude. O Ministério Público também vai estar em cima, e as pessoas que, mesmo com todas as regras, conseguirem por ventura burlar, elas responderão por esses atos. Pois é, interessante o senhor falar isso, desculpe eu estender em cima desse assunto, porque a população está comentando sobre isso, o secretário. Mas, quando eu vejo, quando se trata de um servidor público, cabe ali um processo administrativo até uma exoneração, ou seja, a perda do cargo desse servidor público. Quando se trata de uma pessoa que não tem, que não trabalha no município, no estado, o senhor sabe que tipo de punição que existe? Uma multa, alguma coisa desse tipo? Esses casos serão avaliados pelo Ministério Público, levando denúncia, e isso levará a um inquérito que será instaurado, e a pessoa responderá cível e criminalmente, dentro dos aspectos da legislação. O que o secretário está falando, gente, quando é área cível, é grana, tá? Então, você que está burlando, porque essa vacina, para o nosso governo, ela sai, às vezes, um valor mais barato, mais em conta, e você está recebendo de graça esse medicamento para você ficar livre dessa doença de uma morte e de tudo mais. Porém, é uma grana pesada que você pode pagar no final da história. Então, repense não somente isso, a questão moral. Secretário, deixa eu abordar uma coisa com o senhor, que também é extremamente importante, e a gente tem que tratar disso no balanço geral, sobre a questão de leitos de UTI. Como é que a gente está hoje em relação à percentual de ocupação, em relação à criação de leitos, se vai haver, e até eu sei que existe uma comunicação direta entre prefeituras e governo do Estado, para a gente ter uma noção de Estado. O senhor pode me informar a isso? Sim. Em Goiânia, nós temos mantido uma taxa de ocupação próxima de 60%, tanto de UTI quanto de leitos de enfermaria. Chegou-se a ter uma taxa de ocupação, mais ou menos uns 15 dias atrás, de até 74% de ocupação em UTI. Esse é um dado alarmante, porque nós trabalhamos com sinal vermelho em 80%. Nós não podemos trabalhar com a ocupação acima de 80%, porque esses pacientes ficam muito tempo em UTI e esse leito, ele não roda, ele não gira a tempo suficiente de que outra pessoa possa ocupar o leito. Nós já abrimos 30 leitos desde o início da nossa gestão até o momento. Por isso, a taxa de ocupação, ela caiu também. Só que o mais importante não é só a criação de leitos. O importante é que nós evitamos a disseminação da doença, porque a mortalidade continua, ou seja, as pessoas continuarão agravando e poderão ir a óbito, independente de haver mais leitos ou não. A gente fala o Estado, o Estado de Goiás voltou a uma situação crítica, que é o estágio vermelho ali da Covid-19, do coronavírus. Como que Goiânia está em relação às demais cidades da região metropolitana? Goiânia agora, no momento, nós temos menos de 60% de taxa de ocupação dos leitos de UTI. Nós temos 157 leitos de UTI abertos já e com uma programação de abertura progressiva dentro da necessidade. Todas as segundas-feiras, o COE municipal se reúne com os técnicos da secretaria e são feitas as análises, junto com os participantes da Universidade Federal, que compõem o quadro, o Ministério Público. Isso é feito uma avaliação e é feito um programa, um plano de trabalho para essa semana. Se deve ser aberto o leito, quantos leitos e como se fazer isso? Mas, na verdade, agora eu estou falando, secretário, até sobre... Claro, foi ótimo isso que o senhor falou, mas em relação a um outro assunto, no que diz respeito à contaminação por coronavírus. A gente sabe que muitas pessoas saíram de Goiás, voltaram para Goiás contaminadas. Houve uma nova contaminação em massa aqui em Goiás. Eu queria saber esses números de pessoas contaminadas em Goiás, que a gente está tendo isso, eu sei que vocês têm um balancete sobre isso diariamente, em relação ao restante aqui das cidades da região metropolitana. Perdão. Olha só, Silvia, o que chama a atenção é que a taxa de contaminação dos testes que são realizados na população, que em novembro estava na casa de 3 a 3,5%, hoje já chegam a 12%, sendo que há duas semanas atrás, num único dia de testagem foram diagnosticadas 14% de positividade. Já foram quase 120 mil pessoas testadas e esses testes estão acontecendo regularmente toda semana. Quando você tem uma taxa elevada dessa forma, você sabe que o vírus está circulando em maior quantidade. E o que chama mais atenção são os portadores assintomáticos, que vão frequentar os ambientes e poder contaminar as outras pessoas. Esse é o grande problema e a necessidade das restrições, das aglomerações e dos cuidados habituais, agora sanitários com a máscara, o álcool, o distanciamento, todas essas medidas são extremamente necessárias. Não é a abertura de leito que vai frear isso, mas sim esses cuidados, até que a gente tenha vacina efetiva. Obrigada, viu, secretário, pela sua participação, viu? Conversou muito bem aqui com a gente, com o nosso telespectador. Deus abençoe o senhor e o trabalho do senhor neste exato momento. Fica com Deus. Amém. Eu que agradeço a oportunidade e reforço aqui com a população. Mantenham as medidas sanitárias, tomem cuidado. E assim que forem chamados para os seus grupos de vacina, que respeitem os horários, as determinações e não se aglomerem. Não transformem o momento da vacina de esperança em um outro problema com risco descontaminado. Obrigada, obrigada de verdade. Belas palavras, né? Tomara que as pessoas aprendam sobre isso.